Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa! Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa, o que ficou, treinando a mão, Azeve com uma roupa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti